Então, gente, tão importante no carnaval quanto a sua fantasia é o óculos escuro. Então, o óculos escuro é um adereço importantíssimo para o folião. Ele vai proteger você de corpo estranho que possa estar no ar, que possa cair no seu olho, adereços de outras fantasias pontiagudos que podem ferir seus olhos, espuma, produtos líquidos que podem ter contato com seus olhos durante o carnaval. Uma outra grande proteção é com relação ao sol. Então, óculos escuros com proteção certificado, o V400 do Inmetro, eles garantem quase 100% de barreira contra a radiação ultravioleta danosa aos olhos e à pele. Se você tiver um chapéu ou um boné bonito para compor o look, melhor ainda. Fica a dica. A Fundação Antino Ventura permanece com o compromisso de informar bem a população para que todos vocês tenham um carnaval com segurança.